Por enquanto ainda não estou trabalhando com esses, estou aí fazendo uma pesquisa de mercado, mas por enquanto temos a verdinha da paz. Oi, eu sou a Bruper e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Vida no Crime. E assim, temos alguns jarros curando, né, a nossa coconha que vocês acharam muito engraçado. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Nesse episódio eu pretendo fazer algumas coisas. O povo já tá ligando atrás, né, porque eu já tenho um cliente, só que eu ainda não consegui vender pra ele. Então o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um pacote, gente, do louco, nosso amigo, e vou revender. Sim, sou dessas. Pelo menos a gente consegue o nosso dinheiro de novo. Enquanto elas estão curando. Ai, finalizou, finalizou. Demora muito, gente, mas finalizou só de duas, que foi as primeiras que eu consegui fazer. E aí vocês também me falaram que só dá pra fazer esse negócio aqui, plantar dentro, né, de casa, com a parede alta ou média. E aí eu modifiquei e consegui plantar algumas. Depois eu tenho que arrumar essa parte aqui. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é regar tudo, cuidar, né, colher e tal, deixa eu arrancar as daninhas. E daí depois a gente vai pra um médico, porque eu coloquei que ela tem o traço TDAH, né, então que ela teria TDAH. E aí diz, precisa de ação. A sensação de tédia avassaladora minha precisa de algo emocionante. Olha só, pessoal, TDAH. Esses sim são imperativos e incapazes de controlar seus impulsos. Eles também têm problemas para prestar atenção. Aqui diz, detesta a jardinagem? Mas não, não dá pra gente detestar. Inclusive o tarado do Wicked fica vindo aqui, a gente já vai dar um fim nele, sim. Vamos usar o mod, se ele aparecer aqui. A gente vai usar o mod, não vai ter dó não, hein. E olha que dessa vez tá do lado da Mia, né, fica vindo aqui espiar, gente. Vamos usar o mod. E aí ela tá cuidando aí das plantinhas, da plantinha da alegria. E vocês me deram uma dica, né, como curar. Muito obrigada a todo mundo que me ensinou. Gente, vocês são maravilhosos. Vamos conseguir aí vender as coisas. Depois eu já vou falar pra ela vir aqui, ó, colocar no inventário. É só colocar... Ah, tem que abrir. Essa daqui não curou. É, só uma curou, que foi essa daqui. Aí a gente já pode vender, que o povo tá ligando pra nós. Tem povo que a gente nem conhece ligando, porque passaram o nosso contato e tal. Uma loucura, que querem, querem a árvore da felicidade, né, gente. Nem temos ainda e já querem comprar da gente. Precisa verem como que a gente tá sendo popular aí nesse mundo. Eu ainda tenho que descobrir como vende esse daqui, tá, pessoal. Esses outros, porque eu não entendi. Eu acho que eu tenho que comprar uma mesa lá e tal, louca, né, pra gente poder fazer as coisas. Eu acho, não sei, não tenho ideia ainda. Meu Deus, demora, hein, cuidar desse jardim. Tô pensando em encontrar um jardineiro pra ser aqui meu amigo e me ajudar. Porque é muito chato isso daqui, Jesus Cristo. Ó, tava ele aqui? Então tá bom. Tu tem certeza que tu quer? Tu tem certeza? Então tá bom. Então tá bom. Bom, você pediu. Não foi a gente. Deixa eu ver o que eu posso fazer com ele. Interações mortais mesmo. Nós vamos... Será que eu atiro nele? Hum... Ou a gente usa uma faquinha. Acho que eu vou bater com um taco. Acho que vamos usar uma arma mesmo. Ah, não tô com dó, não. Vamos usar uma arma. Pelo menos morre rápido e para de incomodar. Porque... Gente, o cara aqui vindo todo dia espiar. A Mia. Ele acha que é o quê? A Mia bugle aqui, pessoal, mas eu reiniciei ela e ele tá vindo aqui de novo espiar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou de novo fazer ali o que tem que ser feito. Será que ela consegue? Ai, não sei se ela consegue por ele ser um NPC. Ela não tá conseguindo. Por que será? Ó, vir pra cá ela tá conseguindo. Ah, eu fechei ali. Provavelmente ele tava querendo umas substâncias ilegais. Poxa, fechei. É que eu sou antissocial. Não quero falar com ninguém, entendeu? Será que vai dar certo agora, pessoal? Não sei. Ai, talvez tenha que esperar. O que esse moço tá entrando aqui na minha casa? Sai fora, meu filho. Será que ele quer Dorks? Não. Sai fora, meu irmão. Sai fora. Ou se não você quer ter um fim igual esse daqui, que a gente vai tentar, mas não tá dando não, hein? Ai, que droga. Por que isso? A única pessoa que eu já queria usar aí os mojis loucos. Não dá? Ah, então bater nele, pelo menos, incendiar, uma coisa bem básica, assim. É, não rolou. O velho tá aqui, ele tá uma louco... Gente, vai dar, vai dar. Vai dar. Ela tá indo atrás. Só que não vai ser com um tiro, pelo que eu entendi. Ela tacou fogo nele. Ela assassinou ele. Corre aqui pra dentro. Corre, corre. Ninguém precisa saber. Só que como ele é NPC, não aconteceu nada, né, pessoal? Que pode? Que pode? Ai, que triste. Que triste. E ele continua aqui, hein? Poxa. Não deu certo não, né? Olha só, gente. Até deu amizade aqui. Poxa. Deu coração partido como se algum dia a gente namorou ele. Esse nojento. Bom, eu vou chamar aqui o moço lá. Não, eu vou no médico, depois a gente vende. Eu sei que tá uma confusão, pessoal, que eu nem sei usar essas coisas. Mas eu vou consultar no médico, porque como eu falei, ela tem TDAH, daí ela pode tomar uns remédinhos. Vamos no caro mesmo, né? E olha só como que ela vai pro médico, pessoal. Bem de boas. Deveria ter tomado um banho antes, né? Depois eu vou chamar o Henki. Vou convidar ele aqui. Ah, não. Ele tá por aqui mesmo. Que ele tá me ligando todos os dias pedindo uma coconha. E eu tenho dessa vez, né? Você tem TDAH, Mia. Vá até a farmácia com essa receita. Como vai a farmácia? Eu não sei. Olha, uma pessoa me ligou aqui, ó. Em Mia, você não me conhece, mas eu peguei seu número de um amigo em comum. Você poderia me arranjar uns superiores? Ok. Vem pra cá, gata. Será que daí é só eu ir em vender? Vender? Ah, ela veio aqui, tá. Ela vem até a mim. Ai, que bom que eu não preciso ir até ninguém. Então, moça, como que você tá aí? O que você tá precisando? Ai, ela vê... Ela tá toda cheia de sangue e fica assustada. Tá. Eu tenho que fazer amizade com ela mesmo. Ela querendo vir aqui comprar, gente. É que eu também não sei se ela quer outros tipos de dergues, né? É porque eu sou o trafica de todos. Então, mas eu vou vender esse, né? Porque é o que eu tenho, moça. Por enquanto, ainda não estou trabalhando com esses. Estou aí fazendo uma pesquisa de mercado. Mas, por enquanto, temos a verdinha da paz. Ainda não temos outros ilícitos. Porque eu estou fazendo minha pesquisa de mercados, né? Pronto. Agora a gente pode vender pra ela. Que ela veio até nós. Veio no meu PC. Quem que você acha que é, querida? Tudo certo? Vou vender essa que eu comprei do louco mesmo. Então, é isso. É isso. E aquela que eu peguei? Ah, tenho duas. Uma é minha e outra do louco. É isso? Muito obrigada. Você é o melhor. Tá bom. Então, vaza da minha casa, moça. Já deu. É só comprar e vazar, hein? Não quero amigos, não, aqui dentro. Eu tenho minha reputação azela. Peraí. Como que está esse trem aqui? Ai, ainda curando. Meu Deus, gente. Eu preciso fazer minhas coisas. Eu preciso trabalhar. Ai, eu tenho que curar mais coisas ainda. Pessoal, calma aí. Calma aí que eu tenho que curar mais coisas ainda. Ela não consegue curar aqui? Poxa. Entendi nada. Ah, tá tudo aqui no caso, né? Tá curada já? Todas? Todas curadas? Ah, não. Essa daqui está curando ainda. E essa daqui também está curando ainda. Essas daqui eu posso abrir, pelo que eu entendi. Não sei. Oxi. Oxi, 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 oxi. Tá, atualmente curando. Ai, eu odeio que vem para o inventário, eu nunca entendo nada. Atualmente curando, por isso que eu não consigo abrir. Mas essas daqui estão curadas. Também atualmente curadas. Ah, tá. Eu confundi. Gente, me desculpa, né? Vocês me desculpam. Nunca joguei, então não entendo. Eu tenho que comprar mais uns jarros, né? Então eu vou aproveitar, vou lá comprar para... É investimento, né gente? Vocês entendem que é investimento. Deixo aqui, loja de conveniência. E como que eu vou para a farmácia? Que ele disse que eu tenho que ir na farmácia com essa receita médica. Não entendi. Eu, real, queria entender. Ela está com fome? Antes, eu vou fazer algo que eu não sei se eu deveria nesse episódio. Qualquer coisa, eu censuro tudo e a gente volta para casa. Eu vou lá no clube. Vocês sabem. Eita, que eu estou aqui com um negócio. Esqueci que eu estou com mais sobra louca na geladeira para a gente vender. Ai, 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 ai. Acho que eu vou vender hoje. Dei amanhã a gente vai no clube. Porque já está tarde também. Então eu vou pegar a mesa e a gente vender hoje. Eu sei que esse episódio ficou confuso. Mas é porque eu estou confusa também, gente. Não se enganem. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Cadê aquela mesa de vendas? Não temos dinheiro para comprar a mesa. Então eu vou excluir isso daqui. Eita, que a crise está chegando, viu? Essas coisas precisam curar logo. Mas eu vou dar meu jeito. Eu vou vender uns brownies, né? Essa é uma confeiteira aí. Deixa eu abrir aqui. Gente, agora que eu vi que eu estou com o recheio de errado, né? Vocês me perdoam que eu estou com esse problema aí, né? Que não fica o que eu quero. Tipo assim, fica. Só que eu esqueço de trocar. Sabe, sempre reinicia nesse daqui. Enfim, vocês me entendem, né? Nem está fazendo tanta diferença assim. Mas bora lá. No próximo episódio volta ao normal. Ó, expôs. Vamos assumir o controle e iniciar vendas. Brownies. Aqui tem cookies, brownies de maconha. Deixa eu só aumentar os preços aqui para 300% que a gente não é boba nem nada, né? A gente vai hiperfaturar. Já está bugada a mesa? Já está. Mas a gente precisa do dinheiro, não é mesmo? Ah, enquanto isso ela precisa fumar. Eita, vou fumar aqui. O que esse cara está fazendo aqui? Roubando? Você não contava que eu tenho esse mod aqui, né, more? Você não contava com isso. Que eu tenho o mod aqui. Ele vai roubar. Gente. Não sei. Ele entrou no meu PC para jogar videogame? Sei lá. Estranho. Estranho. Poxa, more. Você só esqueceu que eu sou uma assassina em série. Olha só. Estáticos do assassino em série. Minha matou três sins até agora. O que deu ela ao traço assassino em série. Aí, aqui diz que ela fez algo com a pessoa. Mas a pessoa... Não aconteceu nada. Só que agora aconteceu. É, more. Você veio aqui na minha casa. Sinto muito. Deixa eu voltar aqui a vender meus brownies. Espero que não pegue fogo na minha casa, né? Vamos... Vamos continuar aqui com a venda. Olá, alguém que... Não, a gente precisa se limpar, né? Ninguém precisa saber que a gente é uma psicopata só porque é um bairro, assim, cheio de dorks. Ninguém precisa saber disso, né? Que a gente é uma psicopata. Ai, que pena. O cara entrando ali na minha casa para, sei lá, jogar videogame ou fazer o que ele estava fazendo? O que você acha que é? Para de chorar, minha. Você não está triste, não. Aí, menos. Sei lá. Aí que a gente tem que fazer a nossa venda, mulher. É meia-noite, a hora que o pessoal está na rua aí procurando por coisas ilícitas. Vai, assuma o controle aí e inicia essa venda. Será que alguém vai comprar? Porque está fraco, né? O movimento, gente. Ela está morrendo de fome. Ó, chegou um pessoal aqui. Ó, você vai gostar. É o Hank? Meu cliente fiel. Ele vai gostar. Deixa eu só pegar um prato aqui e colocar... Opa, gostou. 48 só. Nossa. Fiz com tanto amor e carinho. Não, isso que está 300%, né, gente? Deixa ela comer se ela vai morrer. Imagina se tivesse menos lucro isso daqui. Nossa Senhora. Opa, mais um. Hum, gente, eles querem realmente me tornar uma pescotapa. O que é isso que está aqui abrindo a janela? Bom, se quer só mexer no meu PC, eu vou deixar dessa vez para não causar muitas mortes. Mas... Tá, a pessoa levantou. Achei estranho. Pera aí, cadê você? O que você vai fazer aqui na minha casa? Ah, está estranho isso daqui, hein? Eu vou dar uma surra para prender, sabe? Não vou... Mas vou dar uma surra. Vai, eu vou dar a espancar mesmo. Aqui o negócio é pesado. A gente não tem dó, não. Vem aqui na minha casa, mona. Ó, tu aprendeu, né? Aqui tu não entra mais, tá, querida? Aqui tu não entra mais. Mexer no meu computador. O que vocês querem? Vamos comprar um de vocês aí, que aqui o negócio é pesado. Eu tenho uma reputação azelar que você não tem ideia, hein? Já matei várias pessoas, olha só. Isso aí, mona, vai embora. Ai, ele ficou chorando. Ah, mas vocês entrando na minha casa acham que o quê? Que eu não vou fazer nada? Tá louco? Tô fazendo o que as pessoas não têm coragem de fazer. É, ninguém tá comprando nossos brownie aqui, gente. E esse daqui, hein? Que ódio. Esse eu gostaria de tentar matar, viu? Esse era um que eu gostaria, viu? Pena que não dá. Pena que o Wicked é chato e não deixa. Porque esse era um que... Esse era o que eu mais gostaria de matar. Será que ela vai conseguir? Conseguiu! Só que eu acho que ele é imortal. Acho que ele é imortal. Mas assim, tchau, Mori. Não fui eu, você apareceu aqui na minha frente, né? Gugs, aqui nesse bairro. É uma loucura. Eu vou lavar o sangue e vou dormir. Vou vender aqui o negócio dele. Será que dá pra vender? Ai, que pena. Não dá, viu? Zero simoleums ainda por cima. Mas bom, né? Ela tá ali fazendo o corre dela. Esse povo aí todo louco. Querendo invadir casa, espiar ela. Se manca. Ela não é boba e nem nada. A gente vendeu um brownie, né? Temos 153 simoleums. Não tá fácil a vida. Cadê os viciados querendo vir comprar aqui? Atualmente curando. Acho que essas daqui já estão curadas. Não ainda. Nossa. Nossa, atualmente curando. Todas atualmente curando. Poxa. É difícil ser trafica, viu? Não dá tanto lucro assim, não. Não sei se essa vida vale a pena. Talvez ser sugar baby é melhor. Ela limpando aqui o sangue, né? Ninguém precisa saber que foi ela. Colocar aqui no inventário. O louco, o que ele quer? Estou pensando em procurar um novo emprego. Eu acho que você não deveria fazer isso. Você é perfeito como um NPC aqui. Eu vou chamar o Hank. Convidar pro lado atual. Porque eu acho que ele vai querer aí umas coisas que eu tô tendo aqui, hein? Os meus pacotinhos da felicidade. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tô tendo. Você vai querer? Ai, já tem contas. Os 891. Eu não tenho. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Aqui o Hank. Hank, por favor. Compra. Eu te imploro. Eu te imploro. Estou pensando em entrar em uma gangue, gente. O que vocês acham? Só que eu não sei como entrar pelo basementum, né? Só pelo violência extrema. Bom, eu não consigo vender pra ele, não. Hank. Tá meio bugada as interações aqui. Ai, que treteza. Tô precisando daquilo, sabe? A gente vai ter que sair e fazer uns clientes novos. Você, ei, você. Ei, você. Vou lá pro Waze Springs. Mentira, eu já sei pra onde que eu vou. Lá, pra aquele mundo, gente, que tem bastante gente, assim, que tá, né, nessa vida e tal. Tem bastante acampamentos. A gente vai lá. Eu sei que é triste, mas a gente precisa sobreviver também. Que é aqui, ó. Ainda é o Sol Valley. É aqui nessas tendas. É, eu sei que é triste, gente. Mas a Mia, ela precisa do dinheiro dela. Então, pessoal. Eu conheço essa daqui. Vou pedir se ela precisa, hein. Se ela tá precisando. Só que as interações estão bugadinhas, viu? Com qualquer sim. Vocês estão vendo que eu... Que tá bugadinha com qualquer sim. Gente, isso que é o ruim de fazer uma gameplay com muitos mods, sabe? Uma hora e outra dá caca. Olha, não parece nem amigável, nem nada. Poxa, eu vou ter que reiniciar o jogo. Vou reiniciar e já volto, tá, gente? Com dor no coração, mas vou. Voltei. Espero que seja tudo funcionando, viu? Tá tudo funcionando, gente. Graças a Deus. Que coisa chata, viu? Mas vamos, né, vender aí o que precisamos. E ela tá aqui, ó. Desconfortável por conta de sims feios. Não costuma ser assim de receber visitantes com a casa suja ou imunda. Chegou o pessoal, a casa dela tava imunda. Ai, não minta, Mia. Você é bem das porcas. Esse povo bem louco. Meu Deus, que isso? Que isso? Mulher, para de conversar aí que eu tenho um papo sério pra falar com você, querida. Ela não tem dinheiro pra comprar isso. Poxa, Rita. Então vou ter que fazer outros amiguinhos aqui. Será que tem banheiro aqui? Não tem. Ai, que triste. Não tem mesmo. Que ódio. Eu preciso do cliente, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Olá, tudo bem, pessoal? Então, o que vocês acham aí sobre Dorx? Ai, não consigo. Não dá pra conversar. O que não vai rolar? Ai, meu Deus, o Hank. Meu Deus, maravilhoso. Hank. Meu Deus, me salvou, gente. Será que ele vai lá na minha casa ou vem aqui? Agora eu fiquei em dúvida. Fiquei muito em dúvida. E agora? Vou voltar pra casa. Ah, não. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Tá tipo um fedorzinho aqui, né? E bora lá. Ai, Hank, você me salvou. Sério, você é meu cliente favorito. Vou te dar a melhor erva de todas, meu amigo. Sério mesmo. Olha, ele tá ali, ó. Com as mãozinhas. Sei lá o que isso significa, hein? Vou vender mais cara. 190. Nossa, ajuda muito, hein? Nossa, meu Deus do céu. Você não tem noção. Vou tentar vender mais. Olha ali que eles estão fazendo os negócios da animação. Muito obrigada. Você é o melhor. Obrigada. Gente, tá tudo travado, né? Que loucura. Troquei de filtro pra ver se melhora e parece que melhorou, hein? Graças a Deus. E aí? E aí? E aí? Será que eu consegui vender mais? Ele tá furioso. Por quê? Ah, ele já comprou. Ele não pode comprar seguidas. Eu vou pra casa, gente? Não, eu vou lá no negócio de strip que eu prometi pra vocês, né? Se for muito explícito, a gente vaza. Porque vocês sabem que o YouTube conta essas coisas e tal. Também tem muita gente novinha que às vezes assiste as coisas que não deveria, né, gente? Mas vamos aqui. Chegamos aqui e não tem ninguém, né? O povo não começou a trabalhar ainda. Mas eu preciso usar o banheiro. Então eu vou vir aqui no banheiro. Não tem ninguém aqui ainda, né? O povo tá com preguiça de trabalhar. Mas geralmente é só a noite, né? É a noite que começa o fervo. E aí? Ou será que ela é também? Acho que ela é, digamos, a cafetona. Então, né, vamos ficar aqui de boas na Lagoas. Não tem ninguém. Vim aqui mais pra usar o banheiro mesmo. Eita que tem um cara aqui. Será que tem segundo andar? Tô até com medo de entrar. Não tem. Tava até com medo de entrar no segundo andar. E vocês sabem, né? Tá chegando gente. Será que vai chegar o pessoal? Acho que não, né? Bom, pessoal. Acho que vou encerrar o vídeo. Foi meio caótico. Foi uma loucura. Nem eu tô entendendo o que eu tô fazendo. Foi. Eu tenho que admitir pra vocês. Olha a cara de brava dela aqui. Mas eu estou aprendendo a mexer com moja. Então, eu espero que vocês me entendam. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam do like. Se inscrever aqui no canal. E ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Não perder mais episódios. Conteúdos aqui do canal. Eu vou indo nessa aí. Tchau! Tchau!